Um beijo, ó, Márcio B. Silva do Santos mandou aqui cincão no Pix e ele disse o seguinte, a pergunta Chico, fala da XRE 2015 e compensa colocar o cabeçote 2018 e se resolve a trinca do cabeçote de uma vez Não, não resolve, a curto prazo vai resolver, a longo prazo não, por quê? Porque a XRE 2015 ela é uma moto com a ECU, a mistura ar-combustível é pobre A ECU ela não foi reprogramada e a Honda não tá fazendo essa reprogramação E aí o que que acontece? Vai trincar a longo prazo Esse cabeçote que você vai colocar da 2018, 2020, o que quer que seja Ele tem a parede mais grossa, principalmente da vela onde trincava Vai resolver a curto prazo, mas a longo prazo vai trincar, por quê? Porque a mistura é pobre, então ela vai ficar dando pré-detonação, pré-detonação, superaquecendo Pode não trincar, mas ela pode dar problema na junta, tá? Nas juntas, pode queimar as juntas E ela vai dar pré-detonação, é por isso que eles descontinuaram a CB300 É o mesmo, a mesma ECU, tá? Pobre, enriquecido Não digo que é a mesma programação idêntica da CB205-300, mas é uma mistura pobre Que tem nessa XRE, e é por isso que não resolve Muita gente troca o cabeçote e depois de muito tempo trinca de novo Porque a mistura é pobre, tá? Da ECU A mistura ar-combustível Então não resolve, cara, curto prazo resolve, mas a longo prazo dá zerda Por isso que eu digo pra vocês todos, não comprem XRE300 abaixo de 2018 E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro Muito obrigado Obrigado